Olha, mais uma vez, o craque raiz pra vocês todos. Com certeza esse gol vai ser de bicicleta. Olha aí, pode soltar. Porra, que golaço, cara. Porra, olha o gramado, cara. Que não tem, né? Olha que bonito, cara. O cara pegar a bola, fazer um gol de bicicleta neles. O cara enche o pote depois de um jogo desse, né? Uhum. Pô, cara, não é ruim nada. Por que ruim? Muito pelo contrário, esse pessoal é muito mais organizado, cara. Você pode ter certeza que o bar já tá com a cerveja gelada, o churrasco, a confraternização deles é muito melhor do que a nossa, velho. Desses burguês do c****** que tem esse país aqui. Esses caras aí, porque por sinal, muitos deles aí, cara, são professores, são médicos, são toda profissão, cara. Mas pensando que, porra, olha lá. Olha como eles respeitam. Olha como eles respeitam. Volta aí, olha, eles fizeram uma linha lá atrás, tá vendo? Tá vendo a faixa lá atrás, ó? A faixa aí, ó. Tá todo mundo atrás, ó. Eles respeitam isso. Eles têm respeito pela comunidade, pelas pessoas. Se vocês falarem mais baixo, é o c******. Muito obrigado pela atenção que foi dada pra nós, pela simpatia que foi muito importante. Ó, p****, não é possível, cara. Ah, pap****, que pariu, cara. Que golaço, meu irmão. Olha a chuva. Ele tá de tênis, ele tem que fincar o pé certinho, ó. Olha o pé esquerdo dele. Dá pra dar um close depois? Meu pé esquerdo, onde ele deixa o barro. Ó, 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 ó. Onde ficou a marca do pé esquerdo? Porque se ele não tem a força do pé esquerdo, do pé de apoio, ele não faz o gol. A importância da base, sabe? Fundamento. Esse cara aí, meu... Às vezes, muitos desses caras, eles não tiveram chance pra ser profissional, porque tiveram que trabalhar, sacou? Teve filho cedo, pô, não teve oportunidade. Fez fazer teste num clube, mas não dá, porque dá um esquema filha da p****. É um esquema igual droga, cara. É um esquema igual traficante, sacou? Os caras não têm oportunidade de mostrar o talento dele. Um cara como aquele ali, você acha que ele não tem talento pra jogar num time de profissional? Lógico que ele tem. A maioria aí, mas eles não tiveram oportunidade. Olha o perna. Ele vai dar elástico. Ele vai dar elástico. Será? Será? Olha o carro. Vamos ver, vai. Olha lá. Nossa! Cara, mas ele mostrou a habilidade. Ele mostrou que ele não teve força física. Deu o arranque e ele caiu, sacou? Ele parecia o alemão quando quebrou o seu joelho, cara. P**** que pariu. Pô, futebol é legal. Quem joga muito futebol é o amoroso, cara. Olha aqui. Aí vai dar... Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não, cara. Olha que legal, cara. Matou no pé. Mas ajeitada do cara... Olha como ele faz. Eu não... Eu jamais faria isso, porque minhas cores, eu não tenho coluna. E olha, onde que é? Que ele é Cristo? Lá em cima? Lá? O que que é? Não, eu sei que não é o Rio de Janeiro. Aí deu o número... Nossa senhora. Filho de uma ego. Eu ia dar moral pra esse filho da p****. Ó. Ó o drible que ele deu. Ah, mas... Tudo bem. A bola... Não, a bola quicou, ó. Pode ver, ó. A bola já quica toda. Olha que ele vai bater... Ele chuta lá Ramiro, né? Aí o Fagner. Põe a bola pro Ramiro. Ramiro olhou. Tá sem goleiro. Ramiro pegou mal na bola. Aí, rapaziada. Obrigado aí pra todos os vídeos que vocês mandaram do Crack Raiz. E dizer o quanto que é importante pra nós, né? Porque a gente mostra a comunidade. A gente mostra os condomínios. A gente mostra as pessoas que muitos não tiveram a oportunidade de jogar futebol. E a gente pode mostrar aqui no YouTube nosso. Valeu? Paz e amor. procurar tudo! Pedro! Agora termino! Obrigado.